Gente, vocês tão bem? Eu tô bem também. Bora aprender a fazer esse laço super lindo, super chique, maravilhoso. Olha essa coisa mais linda, etiqueta da Costanini, perfeito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você já gostou, curte, comente e compartilha. Pra fazer esse lacinho, a gente vai precisar de quatro pedaços de 13 cm e dois pedaços de 9 cm. Para fazer esse lacinho do meio, tá? A gente vai pegar as duas fitinhas número 5. Vamos dobrar no meio, marcar o meio com o alfinete. Embarca bem marcadinho, segura bem firme. Agora, eu vou pegar o pedacinho de 6 cm, que essa fita rendada parece um crochêzinho super fofa. E aí, a gente vai deixar ela bem no meinho também, tá? Eu calculo o meio e coloco ela no meio, assim, pra cima, ó. Observe bem como eu estou fazendo. Pega a fita e dobra ela, assim, nessa posição. Pega a outra e encaixa também, deixando ali um espacinho de meio centímetro. Pega um bico de prato pra segurar esse tudo. Faz a mesma coisa com o outro lado, só puxa a fita, encaixa uma com a outra, a outra parte também, olha. Fazendo essa dobradura, eu dei uma ajeitadinha ali pra dar uma viradinha, deixando meio centímetro também de espaço. Só faz os dois lados do mesmo jeito. Agora, a gente vai alinhavar. O alinhavo desse lacinho são de oito pontos. Vai fazer quatro do lado e quatro do outro, ó. Fiz dois, três, e quatro. Aí, o quinto eu já pego lá na outra parte da fita, ó. Quatro, cinco. É o sexto, né? Sexto, sétimo, e o oitavo é lá na pontinha, ó. Aí, são oito pontinhos pra alinhar, é só puxar tudo. Aí, você precisa dar uma ajeitadinha pra ele ficar bonitinho. Aí, eu volto com a linha, do jeito que a gente faz, né? Vai e volta, enfio ali a pontinha pra fora. E aí, é só fazer os dois lados iguais e colar. Eu vou fazer a base do catavento, tá? Eu vou usar aí o molde da Costanini de 12 centímetros. É um pedaço de fita de 45 centímetros, tá? Pra fazer esse catavento, que vai ser a base do nosso laço, tá? E eu vou colocar o Amora também, tá? Que o lacinho que a gente fez, vou colocar ele dentro do Amora. E o Amora, eu usei, é, um pedaço, quatro pedaços de 31 centímetros, tá? Igual eu sempre tenho o costume de fazer mesmo. Aí, eu já tô terminando o catavento, que todo mundo já conhece como que faz, né? Aí, eu vou colar o Amora em cima de quatro pedaços de 31 centímetros. E vou cortar ali as pontinhas da fita, dos dois lados. E selando pra não desfiar essa fita. E aí, eu venho com o lacinho que a gente fez, e coloco ele no laço Amora. Você pode colocar ele no, direto no, é, no catavento. Você pode também tá colocando numa faixinha ou numa tiara, assim como você desejar. Já colando os lacinhos de 10 centímetros nas laterais do laço. E ficou assim, ó, super lindo e delicado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, de novo, curte, comenta e compartilha. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!